Oi gente, tudo bem? Hoje a Agenda Cultural vai trazer tudo que há de bom nesse fim de semana de eventos culturais pra vocês, viu? Começando com cinema, gente. Ontem, quinta-feira, estreou A Torre Negra, que é um filme baseado no livro do grande mestre do horror, Stephen King, que fala um pouquinho de um pistoleiro que tá em busca pra encontrar a tão famosa Torre Negra aí nesse lugar misterioso, né? Ele vai voltar no tempo, tem muitos mistérios e suspense envolvido pra ele. E agora, um outro filme estreou super esperado, que é o Bingo, né? Mas quem vai falar pra gente é o super especialista Mário Nakamura, lá do 2Nerds. Mário, com você! Oi, Portal em Tempo. O Bingo conta a história do Arlindo Barreto, o Bozo, mas por questões de direitos autorais acabou tendo que ser mudado pra Bingo. É o filme brasileiro mais esperado do ano. Ele, ao contrário dessa tendência de mostrar as mazelas sociais, ele vai explorar a vida de uma celebridade brasileira nos anos 80. Estamos em segundo lugar! Vamos ser primeiro! Eu sou o Bingo. Você não pode perder Bingo nos cinemas. E ainda nesta sexta-feira, pra quem ama literatura e televisão, vai ter o lançamento do livro roteiro da série Dois Irmãos. A Maria Camargo, que foi uma das roteiristas, vai estar em Manaus lançando esse livro lá na Banca do Largo. Gente, tá imperdível a partir das 18 horas e é gratuito o evento. No sábado ainda, a gente tem também estreia de Salto Alto, é o nome dessa peça. É dirigida e escrita por Roger Barbosa, um dos nossos grandes atores amazonenses. Quem tá lá participando é a Norma Araújo, que fala sobre três gerações de mulheres que buscam a felicidade. Não deixem de conferir no Teatro Manauro a partir das 20 horas neste sábado. Pra encerrar a agenda desse fim de semana, eu não podia deixar de falar pra vocês conferirem os últimos festivais folclóricos aqui nos bairros em Manaus. É isso mesmo! Os eventos começam a partir das 19 horas e os bairros são os seguintes, Cidade Nova, Cachoeirinha, Santos Dumont, Monte das Oliveiras, entre outros. Tá imperdível! É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado das dicas do Em Tempo. Lembrando que a matéria completa, com horário de cinema, tudo dedicadinho pra vocês, vai tá lá, ó, www.entempo.com.br. Então é isso, obrigada e até a próxima sexta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho